Bom dia meus amigão, meus companheiros aí do canal Carlos G das Moedas e agora do Superbolão gente, Bolão da Loteria, é uma maravilha, ontem fizemos dois duque e um terno gente, o terno deu 105 reais gente, então assim, é o nosso primeiro, se não me engano o primeiro bolão quina ou o segundo gente, e todos dois nós fizemos, então assim, tô convidando aí a quem se gosta da quina gente, que eu já tenho jogos matematicamente feitos e eu hoje pretendo fazer o registro de mais 100 jogos e tô precisando assim de participantes pra que a gente possa tá fazendo mais jogos, então tô convidando aqueles aí que já estão acreditando em mim, que viu que todo o bolão que eu fiz foi pro mesmo dia, foi registrado no mesmo dia e nós conferimos no mesmo dia gente, então peço a vocês aí que realmente que querem aí tá ganhando uma graninha a mais, que precisam, que necessitam de tá aí tendo no final do mês um dinheirinho a mais, que participe desse bolão gente, é só depositar 20 reais na minha conta da caixa econômica, né, a conta poupança, eu vou passar o meu zap, apesar que todo mundo já tem, que é o 31988620354, vai tá na descrição, assim que fizer o depósito, é pra mandar pra mim a cópia desse depósito pelo zap com seu nome, CPF e escrito o bolão que você vai participar, se é o da Quina ou da Loto Fácil, que hoje tem a Quina e a Loto Fácil, gente, aí você escreve Quina, né, se for a Quina, se for Loto Fácil, Loto Fácil, tá gente, aí então esse é o procedimento, deposita 20 reais na minha conta, pega o comprovante de depósito, coloca seu nome, CPF, o CPF por quê? Porque se ganharmos milhões, por exemplo, gente, vou pagar pelo CPF, porque o CPF é único, não tem como eu errar você, entende? O CPF é único, então eu vou pagar a pessoa certa, se você me der um CPF, eu vou pagar aquela pessoa do CPF, gente, então passa o CPF certo, escreve o CPF certo no comprovante de depósito, porque aquela pessoa do CPF é que vai receber, a responsabilidade é sua, não minha, de estar aí colocando o seu CPF, os nossos bolões são maravilhosos, só tenho recebido elogios dos participantes, espero que vocês também entrem, porque gente, a gente só ganha na loteria com maior facilidade no bolão, sozinho é praticamente milagre, ou sei lá, só sei que ganhar sozinho é muito complicado, gasta muito dinheiro, e no bolão não, você joga aí 100, 200, 300 jogos, gente, e se não fizer aqui, se não fizer a cena, você faz a quadra, você faz o terno, e aí já dá pra gente jogar novamente sem ter que gastar, então assim, tô convidando, o depósito é no máximo até as 15 horas, que eu tenho que registrar os jogos, que fecha aqui às 17 horas, tá gente, então gente, é isso aí, o convite tá feito, se eu fosse vocês, eu aceitaria, porque hoje pode ser o seu dia, tá bom, então obrigado a todos vocês aí, fique com Deus, que a luz do Senhor nos ilumine hoje, e muito obrigado, falou aí o Carlos Gé.